É um acompanhante daquilo que não caiu e tem medo dos maus. Mas de onde veio esse acompanhante? Conhecerá um dia antes. Um latim. Acho que é a gente. Ok, obrigado a todos. Vocês estão liberados. A CIDADE NO BRASIL Isso vai parecer desigualdade. Antes que você chegasse, não tinha nada de errado. Agora duas pessoas estão lá. Eu não sei tudo sobre você. Você tem alguma mente que eu tenho que pensar. Eles vão se achar sempre. Eu vou pensar no meio. Você acha que eu sou assassino? Eu não sei se eu acreditar. Eu não sei se eu acredito que eu não falo a verdade. Eu deveria ter contato antes. Iris, eu sou o investigador final. O quê? Como assim? Você não encontrou antes? Iris, o investigador não pode sair assim. Contando para todo mundo. Pode ser a graça dessa parte. A detentive Mary, eu não vi o livro. Eu só estou contando. Eu estou contando. Amém. 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 Obrigada, Sandra. Quanto a vocês fhes, acho que isso pode muito me ajudar, podemos cujaros aaphk-lーム da ashila Hierdi. A gente tem certeza que a gente tem sucesso. Vocês conhecem a maior parte do vídeo de Jovem e Wiggins. Como é que parecia? É difícil de olhar. Ele estava realmente gostoso. Mas havia um risco para ele. Vitor e Turem disse de Rosemary, ele estava roubando o dinheiro dele. No ano passado, tivemos que o barco para sair do vídeo. Mas essa semana ele voltou aqui no andar. Justo quando o Jorge preparava para sair do vídeo. E na sua opinião, o Jorge não poderia ter tirado a vida? É óbvio que não. E quanto a Rosemary, você acredita definitivamente que ela se decidiu? Nunca duvidei disso. Eu estou muito feliz. E naquela noite, a gente vai estudando a dor e a gente vai estudando a dor de cabeça. Como só disse? O que é a vida da dor de cabeça? O que não aconteceu? Ela poderia ter guardado a cápsula na bolsa e durante a noite, com a dor de cabeça aumentando, poderia ter dissolvido na taça de chato? Estou muito feliz. É apenas uma ideia. Não se tem nenhuma prova. E... Afinal, você ainda teria algum motivo para matar o George Parker? Eu amava o George Parker. Apaixonei-me por ele e a gente já faz que não se quer ouvir. Não gostava nem um pouco dela, mas... não tenho nada de ver com a morte. Até fiquei chocada por um momento. O que é isso? 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 O que é responsabilidade que os alcançam em Hind wanna show? Não quanto bem que ele se fala, mas ainda mais é alegre que ele tem se visto muito de uma noite. O que é que ele está do nosso lado? Você pode ficar perdendo você. Líris! Não há dificuldade. Olá! O que é que ele está do nosso lado? Acho que ele é tão amado. Eu estava fazendo para a vizinha, acho que a outra também. Ele é um riscador do final. Assim como ele queimou, ele está ajudando a graça. Oh meu Deus, eu não queria acessar. Se você quiser fazer três dias melhor, eu acho que eu venho. E você será todo o tempo impossível. Na verdade, eu sou muito casada com ele. Líris! Você não deve fazer nada para esse pesadamento, Jesus. Eu não quero dizer nada. Nada pode ser acessado no momento. Jorge acabou de fazer sempre. Mas... Isso é a minha vida. Não é de Jorge. E afinal, como você disse, ele não está mais aqui. Sim! Se for... 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 Píris, eu gostaria de saber o que você pensa sobre tudo isso. Rosemary e George. Tenho quase... Quase certeza. Se for... Rosemary... Se suicidou. Querido meu pardo. Iris... Como não mostrou isso antes? Pelo menos... Sabe, ela foi esquecida. Estive em farda. Ela estava apaixonada por ele. Se for... 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 Mas... Eu... Pensei juntar... Na minha festa de aniversário. Jorge me convidou a ver se a minha pergunta que a gente prendeu aí. E... Eu aqui era aquela cadeira vazia e tal. Iris, a discussão deve dar a ser imaginação. Rush. Olah... Esse figura... A paz é uma degustagem... E centres como maracuara. Teste de Мне... Teste... Teste de alguém. Teste de ced Pendido... Meis... Olah! E ê... E o meu? Meu Deus, meu perdão, senhoras! Não queria ficar ninguém. Sou Chloe, atriz profissional. Jajos, o que eu quero dar para a festa do meu chão? Sou Azteca de Verde. Estou perdendo do caso de Azteca de Verde. Conte-me tudo o que Jajos me disse. Diz que queria fazer um jantar para este surto. E que queria fazer para ser Freda, se confiado. Mostrou-me a conta de uma mulher e disse para minha mãe igual a ela, usando este vestido. Aliás, comentou que eram minhas muito batidas. Fazer uma engenharia. Você entende o nome Azteca de Verde, por isso estamos tão assustados. Jajos disse que deveria comparecer ao postulho. E na hora do primeiro show, me dirigiram ao postulho, onde haveria um lugar vago à minha espera. E por que a ciência não conseguiu terminar? Porque às oito horas da palavra antes, alguém me ligou, sempre e toda vez na diária. Alguém te ligou? Sim, alguém. A vã era de um homem, mas não a de Jajos. Eu fui enganada. Então, era esse o famoso pano de George Barton. Vestido entre os meros. Vamos. Agora vou mostrar pra mim. A CIDADE ¡ catholha! A CIDADE ¡A CIDADE! A CIDADE! A CIDADE! . 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 porque é só que você possa fazer qualquer coisa muito convencente. Ela morreu, ela que meteu suicídio. Reconheça que talvez tenha uma parcela de companhia. Sequência dos fatos é bastante suficiente. Com licença. Gente, conte-me. O que aconteceu? Estava no futuro do meio aí. Como assim, sabe? Percebe que eu tinha um motivo. Eu não podia ter com que você merece. Tinha que ter ido embora. Não se preocupe. Você... Você é minha vida. Não vamos deixar de nada trabalhar isso. Nada. Antony, você vai me matar. Iris, o que aconteceu? Fui eu que joguei meu enrolo no teatro, embaixo da mesa. Ah, você fez o quê? Eu estava assustada. Estava chorando. E aquele enrolo estava no meu incho. O que eu podia fazer? Vou mostrar com a polícia. Mas é óbvio que isso foi feito para não parecer a criminosa. Iris, acho que você tem que mostrar isso para você agora. É. Iris, você está de cair, né? Esqueceu o que a gente vai fazer? É a média de morte. Desculpa. Como é que eu vou deixar para organizar o general? Sim, quer dizer. Contarei da polícia. Vou apoiar. Dá uma sorte. Dá uma desculpa. Não. A CIDADE NO BRASIL 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 É isso Eu tenho que mostrar alguma coisa pra vocês do meu carro Vamos, deixa isso aqui É rapidinho A CIDADE NO BRASIL 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 Fechou a porta da casa E o registro para quem matava a casa A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL INCIDADE NO BRASIL Eu tenho muito vontade Sobretudo caso Tudo O De Congressale Eu tenho muito vontade Sobretudo caso Lede Relations Aqui estamos no Minha teoria é muito simples Eu tentei mais imediência. Mary, Ken e eu, estávamos sentados em uma vizinha redonda. Se os dois se levantassem rapidamente e sem que vissem, mudei a caixa de cigarro de tempo de usar. Quando voltamos, eu sentei no lugar onde estava a minha caixa de cigarro, dando assim o lugar de todos na vizinha, e também suas respectivas figuras. E foi isso, Iris, que aconteceu no Luxemburgo naquela noite. Todos foram dançar e sua bolsa caiu no chão. A garçana te apanhou e colocou junto de um trato. Na verdade, não o seu trato, mas o que estava de leite. Você e eu, Iris, fomos suspenderos a voltar depois da dança para a mesa. E você, sem pensar, sentou na mesa escalar sua bolsa, assim como quem me fez, com a caixa de cigarro dele. Assim, quando George propôs o dente a Rosemary, bebeu do que me estava no seu copo dele, mas que na verdade é o seu copo, em si. O qual poderia ter sido facilmente envenenado, porque a única pessoa que não havia vivido após o espetáculo foi a pessoa cuja saúde se havia blindado, você e Iris. O que foi posto na sua cidade de ódio? Foi na sua! Você é a vítima que sabe, não ele! Agora, que tal a gente dançar? A senhora é a vítima que sabe, não estava nada. O que a senhora é cavalo de um chão? E o que aconteceria se você morresse solteira? A resposta é, o dinheiro iria tudo para seu parente, mas o doutor. No caso, no caso essa pessoa seria sua tia Lucila. Acontece que não conseguiríamos imaginar como uma grande assassina. Haveria mais alguém, que os alunos te beneficiassem de casa. Sim, de fato. Victor Drake. Mas, o que você está na igreja? Lucila, mas o que você está na igreja no sul? Lucila que atireia. É a mesma coisa que eu gostaria. Sempre fez o que fiz com a mania. Não é difícil imaginar ele como um grande assassino, em relação à América do Sul. Victor, Victor, conheceu Gucci e a Gucci se apaixonou sériamente por ele. Assim, quem garante que ele foi para a América do Sul? Tudo o que o Victor fazia dependia da palavra de Gucci. Ela entregou um telegrama para o Jorge. Nada para investigar, porque nunca parecia importante. Victor, o Victor estava a milhares de distância. Invenci-se. Invenci-se. Ele estava no Luxemburgo, em uma mesa sensável, 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 com o Xeno, uma testemunha. Deu de boi-meia. Victor, havia citador e também garçom, disfarçados como Pedro Morales, um autêntico garçom, e ninguém rebata nele. Estavam assistindo ao show da cantora do Luxemburgo, e quando ainda não estaram com seus serventos, ele colocou o seu aparelho na sua taça. OUTSAVE Foi o dia claro que botou o sacrifício André na sua bolsa. Provavelmente não usou a rédica no início da noite. Já tinha feito isso há um ano atrás. Sim. OUTSAVE 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 Havia uma carta que realmente lhe escrevia, uma carta anônima. Muitas pessoas pensaram que George não havia contado nada a Ruth, mas, na verdade, ele havia contado tudo a ela, como sempre fazia. E, apesar de tudo ainda, quem escreveu a carta foi ela, Ruth Lester. Ruth, que eu iria reunir todos vocês novamente para que pudesse acontecer o segundo difícil. Por isso escreveu a carta, e George, sem querer, fez seus por ela. OUTSAVE OUTSAVE tudo isso por dinheiro. Victor, fez tudo isso por dinheiro. OUTSAVE fez um pouco por dinheiro, e um pouco por Victor e um pouco, porque eu odiava, mas eu me aguardo. OUTSAVE que isso ocorreu um pouco no caminho. Não ia desistir em novidade. Foi ela que quase tinha uma rosto colocada pelo graça. Imaginaram que eu pensava que ela poderia ser uma rosto boa com a carta de George. Não, Melissa. Até poderia ter muito mais. Se deparou com o Victor. Quem tem muito Mary, você quis voltar a lhe dar sempre. Victor está fragil, se precisar. Nós só teremos seis visitos, que ele não sair daqui da vida. Thank you. Mary, obrigado. Eu vou mostrar o que ele fez isso. Nós queremos agradecer a nossa aprovada, a senhora da senhora da senhora. Obrigada. 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 Foi muito respeitável. Não conhecia esse seu ato. É o meu ato repetitivo. Iris, eu quero lhe fazer uma última vez. Sim. Iris. Você aceita casar comigo? Eu aceito! Eu vou pegar alguma coisa, eu quero lhe dar uma desculpa. Eu vou pegar alguma coisa, para a gente brindar a nossa casa nova. Você chamou de George? Estava no escritório dele. Acho que não tem problema pra gente fazer isso. É argentino. Dizem que é o dos melhores. Obrigada. Queria agradecer a George e Rosemary. Rosemary, você quer reconhecer? Não podemos ser dela. É claro, meu amor. Obrigado. Ao nosso casamento, a Rosemary e a George. Obrigado. 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 Obrigado, Rosemary. Obrigado. Obrigado. Obrigado! Obrigado!